Falando de Flamengo também, porra, Corinthians gigante, Flamengo gigante também, capitão, até treta de torcida você se envolveu, como que é ser capitão do Flamengo? Então, eu já tinha uma bagagem, né, então eu tinha sido capitão no Corinthians, tinha sido capitão aí, né, entre aspas, na Turquia também, o Flamengo vivia uma situação um pouco complicada, cara, graças a Deus, que é uma situação completamente diferente da de hoje, né, porque o Flamengo, quando eu chego no Flamengo, o Flamengo estava em penúltimo do campeonato brasileiro, o Flamengo tinha problemas de salário, né, ali três meses de salários atrasados era frequente, o tempo todo que eu fiquei no Flamengo foi assim, estrutura, então a gente treinava na Gávea, academia era da época do Zico, cara, o Zico tinha malhado lá, os aparelhos eram um negócio que você fala, meu Deus, não é possível, cara.